Lá é escuro do escuro do Lá é escuro do escuro do Baby sabe o que eu vindo Baby sabe o que eu vindo a sou Eu sei que ela quer um do Jesus Muito melhor sou foda, tu é trip Baby wanna come to hotel ou Digo na na, eu bazo as chás Baby wanna come to hotel ou Digo na na, eu bazo as chás Encontra-me com bris e sais Babona disse que eu vou, é a chás Baby wanna come toda bando Digo que é o risco e ela não quer saber Podem aparecer os jobs Se se apareceram os jobs, coisa é mad move E mano se tem com o ganho de fazer mad moves Yes I'm talking about boos Like, she don't care about boos Na bolsa dela quer guardar a minha mesa Quando vou na glide, ela de volta a face Fica horny quando me vê a conta cash Cash, não cresce na almofada Um dos motivos por estar sempre na estrada Baby sabe o que eu vindo Baby sabe o que eu vindo a sou Eu sei que ela quer um do Jesus Muito melhor sou foda, tu é trip Baby wanna come to hotel ou Digo na na, eu bazo as chás Baby wanna come to hotel ou Digo na na, eu bazo as chás Achei sexy mas não tanto como Ela tá confundi-se trip club com hotel Pensou que fosse amor mas fodi com o chapéu Porque ali a muleca gangsta Tipo só a beira, tenho as duas mãos na massa Com o muleca rasta que depois se tornou rapper, yeah Isso é pesado Até o bob de build a sessão Estou com o nosso estrago, yeah Baby sabe o que eu vindo Baby sabe o que eu vindo a sou Eu sei que ela quer um do Jesus Muito melhor sou foda, tu é trip Baby wanna come to hotel ou Digo na na, eu bazo as chás Baby wanna come to hotel ou Digo na na, eu bazo as chás Baby sabe o que eu vindo? Baby sabe o que eu vindo? Baby sabe o que eu vindo? Eu sei que ela quer um do Jesus Muito melhor sou foda, tu é trip Yeah, yeah, yeah... Warhorn